Alô meus amigos do Youtube, canal Fausto Puglia com vídeo novo, um vídeo muito bacana hoje, tá? E no nosso cafezinho de hoje, o Terroir Faleiros, tá? Olha aqui que lindas embalagens, tem cápsula, tem essa embalagem aqui a vácuo, que é uma delícia! Café Terroir Faleiros, aqui no vídeo do Fausto Puglia Natureza, e hoje eu tenho companheiro, o café é tão gostoso que ele nem quis filmar, nem quis fazer, não deixa ele fazer, né? Cobrinha, aí ó, Terroir Faleiros. Vamos brindar o Terroir Faleiros. Muito obrigado ao Fernando lá do Terroir Faleiros, a Isabel, enfim, todos lá do Terroir Faleiros, que são parceiros do nosso canal, tá bom? Um brinde aqui com o Cobra, a nova parceria, canal Fausto Puglia e café Terroir Faleiros. Vamos lá! Vamos lá! Que delícia! Pessoal, tem café mesmo, hein? Tem muita gente que fala que não tem café. Não tem se dá pra ver, mas... É, tem café, não tem de ação, não. Muito bom! Cobrinha, o que você acha? Vai pra frente, se você quiser tomar café toda vez aqui. Tem que vir cá na casa dele todo dia, tem jeito, né? E vou pro vídeo! E vou pro vídeo! Hoje, nós vamos fazer uma poda, nós vamos fazer uma poda num colar de golfinho e no senesto jacobcê. Todas as plantas que eu trouxe em mudinhas lá do Viver União. E nós vamos usar também esse substrato aqui, que eu desenvolvi pra suculentas e cactos. Olha só, hein? Tem... Carolina Soio, tem palha de arroz carbonizada, tem pedrisco, esse pedrisco branco aqui, tá? Mas não é pedra pintada, não. Tem carvão em pó. E... O adubo é o... Torta de mamona e farinha de osso. Ok? É um substrato altamente poroso, né? Não para água, ele não tem terra, gente. Ele não tem terra, tá? Ele é super poroso. Como esse senesto jacobcê. Ele não gosta de água empoçada. Então, esse substrato é perfeito. E todos os produtos você encontra lá no Viver União. Tudo em pacotinhos. É... Palha de arroz carbonizada. Olha, olha o carvão bem triturado. Você encontra em pacotinhos, tá? Agora, esse é um substrato, como eu já falei. Eu desenvolvi ele. Testei primeiro nos cactos. E agora, estou fazendo, colocando nas suculentas, tá bom? É muito bom. É muito poroso. E vai deixar aí as suas plantas lindíssimas, tá? Bacana, ó. Olha aqui, gente. Ah, é demais. Esse aqui, e tem o adubo, né? O adubo, que é o farinha de oce e torta de mamona. Tudo natural, né? Não tem adubo químico, não tem nada. Beleza? Agora, cobra. Vamos, chegou a hora da poda. Pessoal, esse colar de golfinho, ele veio pra cá só as mudinhas, eu tenho aí no canal. Olha o tamanho que ele tá. Tá? Aqui vai dar pra fazer dois vasos. Eu vou cortar aqui. Tá? Olha aqui, olha que maravilha. Tá aqui. E agora, agora, nós vamos aqui nesse... Nesse grandão aqui. Aqui, ó. Eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui. Aqui. Depois, eu vou cortar aqui. Esse aqui já vai pra esse vaso. Tá? Então, agora, eu vou mostrar aqui uma coisa, ó. Por exemplo, esse, aqui ele foi cortado, tá vendo? Ele já foi podado. Olha como nasceu a outra... A outra parte aqui, ó. Quer dizer, essa planta precisa ser estimulada. Ela precisa do corte. E eu vou cortar aqui também. Ok? Vamos plantar primeiro essa aqui. Vamos tirar aqui nós... As folhinhas. E vamos... Cadê o meu? Esse substrato aqui, ele é uma maravilha. É muito poroso. Eu vou deixar aqui a muda já prontinha pra ela enraizar. Tá? Vamos lá. Mais uma. Vamos tirar as folhinhas. Tem muita gente que confunde esse senesto aqui com a Jade. Né? Ela realmente parece a Jade. Muita gente fala, ah, essa é a Jade pendente. Mas não é, gente. Não é Jade. Ela é o senesto. Ó. E aqui vai ficar daquele jeito lá, hein? Eu vou tirar essas folhas aqui. Elas já estão meio murchas. E aí... Elas já estão meio murchas. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho que eu quero deixar ela... As três. Tá vendo, cobra? Bom, pessoal. Aqui agora, o colar de golfinho. A técnica que a gente usa é essa aqui, ó. A gente não vai plantar igual plantou o senesto aqui. A gente vai fazer isso aqui. Vai colocar ele aqui no substrato. E vai enrolar ele aqui, ó. Tá vendo? Tô não. Tá vendo nada? Não. Você tá com a mão na frente. Aí! Agora, cobra. Olha só. É desse jeito que funciona aqui. Ele vai enraizando. Tem mais um... Um macete aí que eu vou falar ainda. Tá aqui, né, ó. Agora. Deixe aqui. Aqui nós vamos colocar na terra aqui. E vamos enrolar ele aqui, ó. Isso aqui. Daqui uns dias. Tá... Tá bonito. Ok? Ó. Eu acho que eu vou pôr mais uma. Pequena. Aqui. E vou fazer um outro vaso com essas aqui. Tá? Ó. Coloca na terra. E... E faz isso aqui. Qualquer problema, você pode pegar aqui um... Um... Araminho desse aqui com plástico que vem no pão, né, ó. E colocar assim. E colocar assim... Pra ele... Pra ele... Assentar. Tá certo? Ó. Vamos pôr um aqui. Legal. E vamos colocar um aqui. Tá vendo? Aqui é... Vem no pão de forma. Tá vendo? Olha aí. Fica bacana, não fica? Esse é o colar de golfinho. Eu garanto pra você. Se você fizer esse passo a passo aqui. Em pouco tempo ele vai tá... Ele vai tá pendente. Tá? Porque aqui ele vai soltando raízes. E vai... Vai... Vai brotando. E vai ficando aquela maravilha. Aqui o senésio tá... Deixa eu pôr um pouquinho mais de substrato aqui. Vocês notaram que eu tive que colocar uma pedra aqui? Ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Então... Se não colocar a pedra aqui... Eu quis fazer ele pendente já. Eu poderia ter feito com mudas pequenas. Mas esse aqui eu quis fazer ele já pendente. Tá bom? Essas mudas vão estar... Esses dois vasos vão estar lá no Viveiro União. Tá? Eu vou levar pra lá. O Murilo pediu. Eu vou levar pra lá. Pra se você quiser adquirir. Estarão lá no Viveiro União. Eu acho que foi legal, né? É um tema bacana. Essa aqui é uma planta que quase ninguém... Mostra. Eu gosto... Eu gosto muito dessa planta. Ela fica muito grande. É uma planta fácil de cuidar. Gosta de pouca água. Pessoal, pouquíssima água. Não pode enxergar. Por isso que eu pus esse substrato. E ela gosta de pouca água. Senão ela apodrece mesmo. Esse aqui já gosta de mais água. Toda semana pode jogar bastante água aqui no colar de golfinhos. Ok? Se você gostou... Se você gostou... Se você também não gostou... Eu vou aceitar o seu like. Se você gostou. Mas manda like mesmo, pessoal. Eu preciso do seu like. Pro YouTube mostrar pra mais pessoas os nossos vídeos. Tá bom? Você que não é inscrito... Se inscreva. Inscreva aí. Aperta o sininho aí. Eu esqueci meu sino hoje. Olha. Aperta o sininho aí. Acione. Você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos. Tá? Indico esse vídeo aqui hoje pra você curtir também. É do nosso acervo e vale a pena ver de novo. Eu agradeço a você. Agradeço ao Café Terruá Faleiros. Ao Viveiro União. A suculentaria da Cris. Nossos parceiros. Aqui no canal Fausto Puglia. E logo, logo tem novidades. Tá? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. 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 Amém. Amém.